Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre se é possível substituirmos o açúcar por mel nas nossas receitas de bolos sem glúten. Bom, essa é uma dúvida da Danila Cavallini, foi ela que perguntou em um dos meus vídeos se ela poderia substituir parte do açúcar por mel nas receitas. Então, eu vou gravar esse vídeo respondendo essa pergunta agora. Bom, o açúcar, ele tem as funções de dar maciez, umidade, estrutura, cor, sabor às nossas massas. Ele também atua aumentando a validade dos nossos produtos porque ele conserva a umidade por mais tempo. O açúcar é o responsável por dar aquela coloração dourada por fora dos nossos bolos. E na confeitaria nós temos quatro principais tipos de açúcares utilizados, que são o açúcar cristal, que é aquele com grânulo um pouquinho mais grosso, só que ele é branco, então ele passa por um processo de branqueamento e também de refinamento. O açúcar refinado, que então ele passa por mais processos de branqueamento e de refinamento também. O açúcar demerara, que é um açúcar um pouco mais natural, que passa por um processo menor de branqueamento, então ele ainda conserva alguns nutrientes do açúcar mascavo, que por sua vez é o açúcar mais natural, é o açúcar bruto da cana mesmo, por isso que ele tem aquela coloração mais amarronzada, aquele sabor mais característico, porque ele mantém substâncias dentro dele, como o melado da cana, né, algumas impurezas também do caldo da cana, então por isso que ele tem aquele sabor mais acentuado e a coloração mais marrom. Nas receitas nós podemos utilizar quaisquer um deles, entretanto cada um vai agregar uma característica diferente. Por exemplo, se eu agrego o açúcar cristal na minha receita, eu vou ter grânulos maiores, por sua vez eu posso ter esses grânulos caramelizados no meu resultado final, então eu tenho pontinhos escuros na minha massa. Esses grânulos maiores, eles também vão propiciar, quando eu faço aquele método espumoso ou método cremoso de preparação de mistura de ingredientes, de preparação de massas, eu tenho uma maior incorporação de ar nessa massa, porque eu tenho células de gorduras maiores também, e células de ar maiores, então eu tenho uma maior incorporação de ar, quando eu utilizo um açúcar que tem um grânulo maior, como o cristal e também o demerara. Quando eu utilizo o açúcar refinado, eu tenho uma massa mais lisa, porque ele derrete mais rapidamente, enquanto eu estou processando essa massa na batedeira, então ele derrete com mais facilidade, por isso o bolo feito com açúcar refinado, ele vai ter uma massa, quando assada, mais lisinha, eu não tenho pontos escuros, né, na minha massa de caramelização do açúcar, eu posso, quando eu utilizo o cristal, eu posso sentir um pouquinho do grânulo do açúcar, porque às vezes o tempo de assamento dessa massa não é o suficiente para que esse açúcar derreta, então ele ainda fica presente nela. Já quando eu faço massas com açúcar mascavo, além da coloração modificar e também do sabor, né, que eu vou ter uma cor um pouquinho mais amarronzada, então se eu uso o açúcar mascavo em uma massa de bolo branco, eu vou alterar a coloração da minha massa no resultado final, o sabor também será alterado, ele terá um sabor mais característico, e além disso, o açúcar mascavo, ele agrega mais umidade à minha massa, então quando eu utilizo, a minha massa vai ficar mais úmida, mais molhadinha, por isso o indicado é de utilizar o açúcar mascavo em massas escuras, massas de chocolate, por exemplo, que além de ele não modificar a coloração do meu resultado final, ele vai combinar muito bem com o chocolate. Em questão de estrutura, esses tipos de açúcares, eles agregam a estrutura similar, além dessas características, o açúcar também vai atuar reduzindo a temperatura no interior da massa enquanto ela está assando, possibilitando então que a coagulação das claras, das proteínas, dos ovos, a gelatinização dos amidos ocorram de maneira mais lenta, isso vai fazer com que a massa, o meu resultado final, ele fique mais úmido e mais macio, então o açúcar também atua nesse sentido, de reduzir a temperatura no interior da massa, proporcionando que os meus processos químicos ocorram de maneira mais lenta, ocorram corretamente, né, então eu vou ter uma massa mais úmida e macia. Para substituir, você pode substituir um pelo outro, o cristal pelo demerara, o mascavo pelo demerara, entretanto, quando você substitui o cristal refinado ou o demerara pelo mascavo, você vai obter essas diferenças na sua massa. Outra característica importante do açúcar mascavo é que ele é mais ácido, então, como eu citei anteriormente, para você utilizar ele em bolos de chocolate, ele vai interagir com o cacau, proporcionando uma coloração mais escura do seu bolo. Agora vamos falar do mel. O mel, ele também tem essas funções de adoçar, né, de dar sabor à nossa massa, de dar umidade bastante, porque o mel ele é mais hidroscópico, já já eu te explico qual é essa função. O açúcar também é hidroscópico, mas o mel é mais, tá? Eu vou te explicar na prática como é essa função dentro da nossa massa. Então, o mel, ele vai dar sabor, vai dar umidade à nossa massa, vai dar maciez, porém, ele não agrega estrutura. Então, qual é o perigo de você substituir o açúcar por mel? Na totalidade do açúcar, eu não indico, porque você não vai ter estrutura no seu bolo. A sua massa, ela vai ficar mais líquida, porque o mel, ele já vai entrar como um líquido na sua massa, diferente do açúcar. O açúcar, ele se torna um líquido a partir do momento que ele forma a calda dentro da massa. Então, a partir do momento que ele é aquecido, o mel, ele vai entrar como líquido. Então, ele já vai alterar a massa crua. Ele já vai deixar a sua massa mais cremosa, mais líquida. Então, você, talvez, se você substituir a totalidade do açúcar por mel, você vai ter que reduzir um pouquinho na quantidade do líquido, tá? Porque senão, sua massa vai ficar muito mole e ela não vai ter estrutura pra crescer dentro do forno e ficar altinha. Então, vai baixar. Então, o mel, ele altera isso porque ele não dá estrutura às nossas massas. Porém, se você substituir parte do açúcar por mel, se não for numa quantidade muito grande, então, no máximo, uns 40% do açúcar por mel, a sua massa, ela não vai perder estrutura e vai ter aquele sabor do mel e mais umidade, tá? Porque o mel, ele é mais higroscópico. Essa função de higroscopia é a capacidade que a partícula, a molécula do açúcar, tem de atrair a água e de se ligar a ela. Então, o açúcar, ele também tem essa capacidade, porém, ele só vai ter isso quando a gente aquece. Então, ele vai derreter, vai formar uma calda e vai se juntar à água. O mel, não. O mel, a partir do momento que você já mistura ele na massa, ele já vai se ligar à água porque ele já é líquido, né? Já é mais cremosinho. Então, cuidado ao fazer essa substituição. Se você for substituir, busque substituir parte do açúcar por mel, tá? O mesmo vale para o melado. O melado da cana, ele também tem essas características do mel porque ele também é mais líquido, né? Então, se você for substituir o açúcar pelo melado, substitua apenas em partes, tá? Então, agora eu vou te explicar o que é essa função de higroscopia. Essa função de se unir o açúcar com a água, tá? Aqui, eu trouxe o açúcar demerara para demonstrar e melado de cana, porque eu não tenho mel aqui em casa, mas o melado vai fazer a mesma função dessa higroscopia, tá? Então, aqui eu vou misturar ao açúcar demerara, que é esse aqui, mais marronzinho, tá vendo? Ao açúcar demerara, eu vou adicionar um pouquinho de água. Olha só. Eu tô misturando aqui, se você tá percebendo, que ele demora para derreter, tá vendo? Ele só vai derreter completamente se eu ficar muito tempo mexendo, mas também ele vai saturar a água. Então, ele só vai derreter completamente quando eu aquecer essa mistura, tá? Ele já derrete um pouco. Tá vendo que a água já ficou mais marronzinha, ó? Isso significa que eu derreti parte do açúcar, então, essa função de higroscopia já está acontecendo. As minhas moléculas do açúcar já estão se ligando às moléculas de água, tá vendo? Mas ele não derrete completamente. Agora, eu vou te mostrar no melado, que no mel é a mesma coisa. Aqui eu tenho o melado. Eu vou colocar um pouco de água. E vamos misturar. Olha só. Tá vendo que ele já vai derretendo? Ele já vai incorporando a água. Essa é a função mais forte da higroscopia. Ele se liga completamente à água, tá vendo? Olha só. Olha só. Já derreti completamente o melado. Isso acontece também para o mel. Olha só. Então, essa é a função de higroscopia. Essa é a característica que o mel tem de se ligar à água mais facilmente. E isso também vai interferir na estrutura, como eu falei. Então, o mel, o melado, ele vai dar menos estrutura à sua massa. Por isso, a substituição de um pelo outro, na totalidade do açúcar, não é indicada. Tudo bem? Vou deixar aqui. Então, demonstrado o princípio da higroscopia. Agora, se você quiser testar em casa, fique à vontade. Pegue um bolo, uma receita que você tem aí. Substitua parte desse açúcar utilizado na receita por mel. E aí, você vai vendo as diferenças no volume da massa, principalmente. Porque quando você bate o açúcar com os ovos, por exemplo, no processo de método espumoso, de mistura de ingredientes, quando você bate o açúcar com os ovos até aerar bem, você vai incorporar uma grande quantidade de ar que vai auxiliar também na estrutura dessa massa. Quando eu faço isso com o mel, eu não vou ter um grande volume dos ovos. Porque o mel não vai ajudar muito nessa incorporação de ar. Porque ele não tem o grânulo, né? O grânulo é que ajuda nessa... Quando eu faço a fricção das moléculas dos ovos, das proteínas, com o grânulo de açúcar, eu tenho uma incorporação de oxigênio. Então, quando eu uso o mel no lugar do açúcar, eu também reduzo essa quantidade de incorporação de ar na massa, tá? Mas é importante que sempre você teste em casa e vá aumentando a quantidade de mel aos poucos, até você ver que tá bom ali. O limite é esse, por exemplo, 50% de açúcar, 50% de mel, pra que você não perca o volume de massa e nem a sua massa fique muito com sabor característico de mel, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você for fazer em casa, teste com cuidado, tá bom? Vai aos poucos pra você não perder massa, não perder ingredientes. É importante sempre testar. Porém, teste uma coisa por vez. Eu sempre falo isso. Não adianta você pegar uma receita que vá farinha de arroz branco, farinha de amêndoas e fécula de batata. Aí você pega essas farinhas e substitui por uma farinha única, por exemplo. Uma farinha de grão de bico. Quando você fizer isso, você não vai saber por que que a sua receita deu errado ou ficou diferente, porque ela vai ficar diferente, porque você substituiu três ingredientes. Você tem que substituir um ingrediente por vez, tudo bem? Assim você vai controlar os seus testes e saber o que que cada ingrediente alterou na sua receita, no seu resultado final, tá bom? Então, teste sempre. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.